Oi meus amores! Primeiro almocinho aqui na casa nova, né gente? E eu comecei fazendo esse freio caramelizado Pra esse freio caramelizado eu precisei apenas de uma gotinha de óleo Cortei uma cebola dientesca Coloquei o meu crão, gente, na água fervendo, né? Pra sair essas gosmas e lavei ele com limão E depois eu tinha um limãozinho nele de novo pra me jogar na panela Coloquei duas colheres de açúcar nessa cebola Porque senão ia ficar muito melada, né meus amores? E gente, eu tô amando cozinhar aqui na casa nova Com essa vista maravilhosa que daqui a pouco eu mostrei ali pra vocês Não, no outro vídeo eu mostrei E o pimentão que tava guardado ali também Já ponhei o restinho ali E fui zolando a minha cebola Muita louça pra lavar, gente, que é de ontem ainda Eu vou lavar Enquanto o frango vai cozinhando, ó, como dourou Joguei ele na panela ali, dei uma mexida e põe o tempero, né? Também não Põe cebola, põe alho Põe tempero do eduiede Põe alho frito, faltou meu limão cap, mas tudo bem Coloquei três colherzinhas de sal, gente Em um quilo de coxinha de frango Dá super certo E aí, mexi, cozinhei, né? Enquanto tava cozinhando, eu fui lá limpar o quarto, limpar a sala Organizar, né, gente? Se não tá aqui, não suja muito o quarto nem a sala E nem a varanda, apenas a cozinha suja muito Então eu fui lá E ó, a gente deu uma mexidinha Nesse franguinho Pelo jeito vai ficar bom, hein? Meu pai do céu Quero que fique menos Fasam aí, gente Eu aprendi no Instagram E se vocês sabem diferente Me ensina diferente Vê se tem um jeito diferente de fazer Eu achei no Instagram E eu falei, o quê? Vou fazer, né? Fui lá no mercado com o Juan Eu quase morri com o peso da estafola Fiz umas mini comprinhas Enfim, né? Como é bom fazer umas mini comprinhas, né, gente? A gente fica até feliz E aí, meu frango Depois de 40 minutos Ele chegou nesse ponto aí, ó De tá acertinha a água E aí eu fui dourando Pegando essas rapinhas do cantinho da panela, sabe? E passando ele Gente, ficou maravilhoso esse frango O Juan, amor Eu achei que o Juan não ia gostar Mulher, queria mais frango Meu pai do céu E agora eu peguei E pensei Vou achar uma travessa de vidro Pra ficar um vídeo apresentável pra mim E pra vocês Que eu adoro pegar coisa bonitinha Numa travessa, sabe, gente? Acho que me dá mais fome ainda Quando eu coloco assim, ó Na travessinha E olha que lindo Eu não tinha cebolinha verde Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, meus amores